Chove a noite, chove Os dois pés no chão Só me faltam nove Só resta a visão Ordem quem quiser se vire Ordem, eu vou atrás de mim Vale tudo, vale livre, paz bem A voz que disse sim Dorme a noite, dorme Só eu é que não Quadro que comove Olhos, pés e mão Ainda ontem, ainda há uma chance A vida vive em mim Bem maior, tão desigual o bastante E torna dizer sim Eu disse eu te amo Me sentei no chão São os trinta anos E este colchão E uma onda que não muda nunca A dor que vai e vem São remotas sensações longínquas Agora eu lembro bem Tchau Tchau Tchau